O salmo 88 contém profundas lamentações e a descrição de aflições derramadas diante de Deus em um momento de sofrimento intenso. A situação em que o salmista se encontra é análoga à de muitos de nós em vários períodos de nossa vida neste mundo. O salmo afirma ser Emã, o ex-raíta, o seu autor. Esse homem é provavelmente o mesmo mencionado em 1 Reis 4, 31, onde sua sabedoria é comparada àquela de Salomão. O fato de o salmo ser escrito por alguém que recebeu do Senhor tamanha sabedoria é uma declaração de que o sofrimento atinge todos neste mundo, a despeito de suas eventuais origens, sejam sociais ou intelectuais. A primeira frase do salmo é a única fagulha de luz em meio ao abismo de sofrimento humano descrito na passagem. Assim, apesar do intenso sofrimento ali relatado, o salmo abre com uma declaração sobre os atributos salvíficos de Deus. Senhor, Deus da minha salvação, diante de ti tenho clamado de dia e de noite. Esse reconhecimento inicial de Deus como a única fonte real de salvação sugere que o sentido da passagem deve ser buscado, sobretudo, na atitude suplicante do salmista. Assim, o salmo busca levar o leitor a se identificar não somente com a dor psicológica do autor, mas também com sua determinação em se apegar ao Senhor em um momento de tamanha escuridão espiritual. Bom, após o primeiro verso, o leitor é arrastado com o autor para um buraco de dor, medo e sofrimento, representando um estado de profunda debilidade psicológica. O autor ora como quem busca água no deserto, sem esperança de alcançar o tão buscado refrigério. Ele não tem expectativa de resposta e sofre pelo sentimento de passar sozinho pelo vale da sombra da morte. A descrição se intensifica ao longo do salmo, frisando detalhes de como o sofredor imagina ser afligido por Deus. Sobre mim diz, ele pesa teu furor, tu me afligiste com todas as tuas ondas. A atitude paradoxal do sofrimento e também da salvação a Deus, rememora a experiência de Jó. Ao adotar tal estratégia, o texto convida o leitor a vislumbrar e se identificar com alguém que se prostra, que sofre intensamente na presença de Deus. O ápice da intensificação retórica da passagem é alcançado nos versos 10 a 12. E nesses versos, o salmista se refere retoricamente à impossibilidade dos mortos se valerem de uma eventual resposta divina. Portanto, ainda que o autor se descreva como morrendo, ele se dirige ao Senhor clamando por uma resposta ainda em vida. Este salmo representa um profundo convite ao leitor para compreender a natureza complexa da vida e adotar uma postura suplicante em meio aos desafios do caminho. Portanto, ao se comparar com o sofrimento, por vezes avassalador que caracteriza a caminhada rumo à canaã celestial, somos instados a perseverar. Querido leitor, querido amigo, o Salmo 88 conclama adotar uma atitude similar na nossa vida. Quando, acossados por ondas que parecem não se desvanecer, ore e se apegue ao Senhor. Ainda que pareça sem sentido a princípio, o simples exercício da oração há de ressignificar seu sofrimento e apontar para aquele que é o Senhor na nossa salvação e que nunca nos desampara. Desfrute de um dia abençoado pelo Pai Celestial. Desfrute de um dia abençoado pelo Pai Celestial.